Salve, salve, Alinei de novo! Então rapaziada, hoje é aniversário da minha mãe Como todo ano aí eu faço um videozinho especial Só que hoje Ela tá comigo rapaziada Então vou fazer esse rolêzinho Feliz aniversário aqui É isso aí, 50 anos né 60 Mas hoje o rolê é diferente rapaziada Se liga de que que vai ser Se liga Conhece essa motoca aqui? E agora eu pergunto pra ela Tá preparado? Se não me matando hoje, tá bom Então vou colocar uma câmera no meu capacete A minha aqui tá normal E vou colocar ela no capacete dela Pra ela ir passando pra vocês aí A reação de andar na garupa da XJ Lembrando que ela já andou né Só que não foi comigo, foi com a Naiara Então hoje ela vai dar esse rolêzinho comigo aí de XJ Fechou? Bora pro rolê então Então é isso rapaziada Bora começar esse rolêzinho aí Vou fazer um caminho mais suave com ela Pra não ser tanto pânico assim né Bora Confortável? Confortável, só não tem onde pegar Gai Essa aqui você é obrigada a empinar a bundinha Então é isso aí rapaziada Agradecer ao Fernando aí mano O Fernando ter proporcionado isso aqui pra mim né Olha lá, tá curtindo E na hora que eu pedi ele mano Ele já falou comigo não Pode ir, tá na mão a motoca Então agradecer ele mesmo aí velho Na minha não ia ter graça né mano Porque a minha ela já fez muito rolê comigo Falei ah, vou catar a 600 do Fernando né O XJ E vou dar esse rolêzinho com a minha mãe Top demais Lembrando que ela tinha medo de moto hein Olha pra você ver mano A evolução Ah moleque Aí galera Eu tenho muito medo de moto Muito Mas vou te contar Essa bichinha aqui Tira qualquer medo Agora eu vou dar uma aceleradinha pra ver como é que ela vai O que ela vai sentir lá atrás mano Aniversário Redcore 3.9 Na garupa da XJ Sensação louca Como eu falei pra vocês Eu tenho muito medo Mas ele sabe que eu confio nele Que ele é bom piloto E que ele jamais iria fazer errado com a mãe dele Como eu sempre falo pra ele Menino Você tá com a sua mãe na garupa Mas é isso aí galera Vale tudo Pra gente participar da vida dos filhos da gente A gente fica louco Eu gosto de participar Eu gosto de tá junto Então o que ele fala pra mim eu toco Vambora Assim como ele topa minhas loucuras também né Então Tá tudo certo E eu queria pedir todos vocês pra deixar aí nos comentários aí Feliz aniversário pra ela Ela vai tá lendo depois Se possível respondendo Não é que agora tem muito comentário Mas é isso aí rapaziada Conto com vocês aí Galera pesada nos comentários aí Fechou? Eu já tinha andado nessa moto né Só que eu dei um rolezinho com a Nayara A Nayara é mais de boa Mas a hora que o Júnior mandou mensagem Falou Mãe vamos fazer um vídeo amanhã Eu falei Você não vai fazer gracinha não né Aí ele não Mas você sabe que uma aceleradinha É de lei Eu falei Então vambora Partiu Mesmo a moto não sendo minha né rapaziada É divertido demais passar esses momentos assim Pra quem não tem tanta oportunidade de andar né Igual ela Ela anda mais na minha Na da Nayara e tal Agora Andar de 600 assim direto Mesmo na garupa assim Ela não anda não Mas é bacana demais né Pra passar esses momentos assim Show de bola Quem sabe né Um dia aí o Juninho não vai ter uma Aí Ainda vai tocar o terror com a minha mãe na garupa Mas aqui já tá chegando em Barreto Só depois dessa curva aqui E eu optei por aqui também Porque Nova Serrana tá infestada de polícia mano Já pensou se para eu com a XJ do Fernando Que esse escapamento berrando Isso é louco Se der sua multa ainda é bom né mano O problema é se Apreender Mas é isso aí XJ tá top E aí Tá curtindo Da hora Tirando onda Tirando onda com as vaquinhas Tirando onda com as vaquinhas Aqui já chegamos em Barretos Rolezinho rápido mesmo rapaziada Só pra esse dia dela ser diferente É isso aí É só chegar em Barretos agora e voltar Segura firme em mim agora Garre oi Aí Isso aí Uhul 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 Sintenob Redcore É isso aí Feliz aniversário Tudo de bom sempre O negócio é zoar mesmo Comemorar Não é que tá ficando mais velha Tá ficando mais experiente Entendeu Uhul Emoções fortes no dia do nível Pra começar os 39 anos na potência Parar aqui e pedir pra ela dar um corte Comemorar Será que tem lugar pra parar aqui? Vixe pior que tá um terrão aqui mano Olha aqui Desce aí que você vai dar um corte agora Bom Corrindo Olha lá O chifre do cara tá tão grande que desceu A viseira até soltou Já aventa aí Aí ó Vai Comemorar aí Como que faz isso? Sapé com o corte É só segurar até o final Só segurar? É Só segurar? Só ir até o final Vai Parabéns Você é foda pra caralho Essa é minha mãe rapaz Aí sim rapaziada Bora Tchau boizinho Falou Eu fico olhando Que porra é essa? Falei 39 Redcore Aí ó Agora segura aí Segura firme Agora eu vou dar uma acelerada mesmo Aí sim Uhul Gera a dica a minha mãe Top demais moleque E aí E aí E aí E aí, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí, show de bola, mano, da hora Demais, pelo jeito que ela tava ali, ela gostou demais, cê é louco, ah, que da hora, mano Eu acho que quando eu fizer 50, 60 anos, se o Julio me chamar pra dar uma voltinha, eu vou Segura, velhinha Vou encostar aqui pra despedir de vocês, vamos ver se a gente grava mais um videozinho ali no centro Mas esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueçam então de deixar aí nos comentários uma mensagem aí pra ela de feliz aniversário E é nóis, rapaziada E aí, curtiu? Então despede da galera aí que nós já vamos fechando por aqui Aí galera, 39, Redcore, acho que eu vou estar com 50, 60 e se o Julio me chamar pra dar uma voltinha, eu vou Aí, aí sim Segura a velhinha na garupa Então parabéns pra ela aí, muitos anos de vida, saúde, tudo de bom E rapaziada, deixa aquele like, seu comentário e até o próximo vídeo é nóis, valeu!